Eu sou a Bela Bacelar, e é uma oportunidade maravilhosa estar aqui de novo, não esperava, não imaginava, eu tô super feliz. Confesso também, tô nervosa. Tá mais nervosa hoje. Mas eu espero que eu possa trazer a música, manifestar a música através da minha voz, de uma maneira muito melhor, e tocar vocês. E é isso. Canta comigo. E ela falou que tá nervosa, mas assim, que eu não sei você, mas eu ficaria com o placar de no 99, 98, numa repescagem. Sei que as entras ainda moram um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, maníquia e classe, feito brincadeira. O amor deixa marcas, que não dá pra pagar. Ah, que linda! Sei que eu tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração, desejo perigado. Eu tô hipnotizada. Sem saber direito a hora, eu li o que fazer, não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, eu dava pra mim de novo. Muito linda dela. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, e de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, o meu olhar vai dar uma festa. Na hora que você chegar, na hora que você chegar, na hora que você chegar. Que apresentação linda, bela, pisando mais uma vez no palco do Canta Comigo.